E fala galera, beleza? O Ar aqui na área trazendo pra vocês tarefas, jogue do seu jeito rapaziada, tá? E quando você for concluir algumas missões, você vai ganhar itens de graça rapaziada, que é tela de carregamento, tá? Um skate, dois estilos, um acessório para as costas, tá? Uma picareta e também um envelopamento, beleza? Bom rapaziada, como que funciona essas tarefas, tá? Temos aqui algumas tarefas, tá? Que a gente precisa concluir e cada tarefa dessa é um mapa lá no Criativo, galerinha, beleza? Bom, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem como que vai funcionar, tá? O nosso exemplo aqui vai ser nesse mapa, galera, que é destrua estruturas em Go, GoTed, beleza? Então como que a gente vai fazer essas missões? Você vai vir aqui ao modo de jogo, tá? Selecionar o modo de jogo, beleza? E aqui você vai digitar a ilha que você quer em questão, tá rapaziada? Aqui vai ser a ilha que eu quero. Vamos com calma aqui pra vocês entenderem. Como por exemplo, ó, voltando aqui, vamos supor que você quer fazer essa missão. Destrua estruturas em Go, GoTed, tá? Temos que destruir 50 estruturas, rapaziada, beleza? Aí você vai anotar o número do mapa ali em cima, beleza? A gente vai vir até aqui em modo de jogo e vamos digitar o número do mapa, que é o seguinte, rapaziada, ó. Ó, 33, 05, 1551. Então coloca 1551. E por fim, 7747. A gente dá um OK e vamos agora para o mapa destruir estruturas, rapaziada, beleza? É bem simples e fácil, rapaziada, tá? Cada mapa vai ter um tipo de missão específica. É só a gente cair lá e concluir as missões, beleza, rapaziada? Bom, eu contei com o seu like, mano. Se esse vídeo te ajudar, mano, me ajuda com o seu like, tá? Se caso você ainda não é inscrito, inscreva-se agora aqui no nosso canal, beleza? E se você tiver dificuldade em qualquer missão, rapaziada, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou auxiliar vocês, tá? Como são muitas missões, não tem como eu fazer todas elas, mas eu vou explicar, galera, no geral, como que você vai concluir essas missões, assim como eu estou dando exemplo dessa, beleza, rapaziada? Ó, já aproveita também e usa o nosso código de apoiador, mano. Fortalece o nosso canal a conquistar o nosso tão sonhado PC Gamer, tá? O meu código de apoiador é o Alitro, assim, o gameplay. Está fixado aí no chat e também na descrição do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, entrando aqui agora, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho a opção de começar aqui, ó. Vamos começar, no caso desse mapa, temos que começar a partida, beleza? Alguns mapas ele já vai entrar, nesse caso aqui a gente já vai começar as partidas, beleza? E aqui, galerinha, temos algumas cabines aqui pra gente entrar. Eu vou entrar nessa vermelhinha aqui, tá? Que é a cor do Chapulho em Colorado. Entrei ali, mas temos que esperar a partida começar em 10 segundos, ó. Tá em 9 e temos que esperar a partida começar, beleza? Lembrando, rapaziada, aqui, temos aqui algumas armas, algumas coisinhas, tá? Vai ter missões que você vai ter que fazer, galerinha, 3 eliminações, por exemplo, sem morrer nenhuma vez, tá? E coisas desse tipo, rapaziada. Bom, então como que funciona? Eu caí aqui, galerinha, nesse mapa, no modo solo, tá? Mas basicamente é, você vai ter que destruir estruturas, tá? São 50 estruturas, note, que já tá contando pra mim, ó. Eu entrei no modo privado, tá? Por isso que não tem nenhum player. Então, se você quiser fazer algumas missões de uma forma mais simples e mais fácil, você pode usar essa mesma estratégia que eu em algumas missões e fazer sozinho, rapaziada. Sem ter gente ruchando em você, tá? Mas lembrando o quê? Vai ter missões que você não pode deixar privado, pois você precisa de oponentes pra vocês eliminarem, tá? Tem missões que você vai ter que, por exemplo, destrua aí, elimine, aliás, 3 oponentes sem morrer nenhuma vez, tá? É uma das missões aí, rapaziada. Então, ó, tô aqui cracando uns ninens aqui, só pra destruir aqui algumas estruturas aqui pra vocês verem, tá? É bem de boa e simples, rapaziada. Essa é uma das missões aqui, tá? Que você pode estar fazendo e é bem tranquilo. Bom, meus amigos, tem missões que você vai ter que fazer algumas, como, por exemplo, aí, um percurso, tá? É bem simples, é bem de boa, tá? Vai ter um trajeto que você vai ter que fazer. Assim que você concluir o trajeto, você finaliza a missão Tranquilepa, beleza? Ó, já estou finalizando aqui essa aqui, tá, rapaziada? Lembrando que essa aqui foi só um exemplo pra vocês verem. E vou dar pra vocês um outro exemplo aqui também, pra vocês fazerem as missões Tranquilepas sem medo de ser feliz, rapaziada, beleza? Falta apenas 3. Então, vamos ali, tá? Ganhar XP, que é bom demais, né, rapaziada? E é isso aí, missão concluída. Essa foi a primeira, rapaziada, tá? Vocês viram que eu fiz uma de 4 ali, essa é uma das missões pra gente ganhar a picareta, beleza? Então, vamos voltar aqui para o lobby, tá? Só pra vocês verem aqui, que já está concluída. Eu vou passar pra vocês mais uma missão, beleza, rapaziada? É bem de boinhas, tá? Vale a pena você fazer todas as missões, porque cada missão você ganha 10k de XP. E se você ainda não zerou o seu passo de batalha, rapaziada, é muito importante pra vocês zerarem aí o passo de batalha e ganhar um pouquinho mais de XP, ó. Notem que eu já ganhei aqui, meus amigos, no skate, tá? E também ganhei aqui, ó, tela de carregamento, tranquilepa, bem de boinhas, hein, galera? Então, vamos resgatar tudo aqui, simplesmente fazendo essa missão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora, tá? Missão concluída. Vamos vir aqui, ó. Tarefa, jogue do seu jeito, galerinha, tá? E eu concluí, destrua estruturas lá, tá? Aí aqui, galera, tem mais uma que é viva mais que os monstros na guerra de monstros, rapaziada. A gente vai fazer a mesma cal, tá? Você vai anotar aqui o número do mapa, beleza? Anotou o número do mapa, vamos vir aqui no modo de jogo e vamos colocar o número do mapa que eu quero fazer a missão. Lembrando que essas aqui são os exemplos do vídeo que eu estou explicando pra vocês, tá, rapaziada? Então, vamos lá, galerinha, esse mapa aqui é 41643090, vamos colocar aqui, ó, 3090, tá? Esse aqui é o segundo mapa que eu estou colocando e agora 6037, tá? 6037, beleza, rapaziada? Então, fiquem atentos aí que cada mapinha tem um código, você vai fazer as missões que você querem, tá? Aqui eu coloquei mais uma vez aqui, privado, tá, rapaziada? Que nessas missões privadas que eu não preciso fazer eliminações, eu deixo privado. Aí vamos supor que eu quero, ah, eu quero uma missão que eu quero eliminar o oponente. Aí você tem que colocar a partida pública, porque assim você vai poder ter outras pessoas juntamente com você aí na cal, beleza? Bom, meus amigos, ó, tá curtindo a dica, mano? Não esquece do like, é muito importante o seu like. Compartilha também com seus amigos aí, sua amiga, concluírem essas missões. Se vocês tinham dúvidas aí, tá? Deixem embaixo também no comentário que eu vou ajudar mais vocês ainda pelo chat, beleza? E uma coisa importante, inscreva-se aqui no nosso canal, rapaziada. Venha fazer parte aqui da família, sempre tem vídeo ajudando a fazer missões e coisas desse tipo aqui pra vocês, tá? E mais uma vez, nosso código de apoiador é o Alitra, assim, o gameplay fortalece a gente, beleza? Bom, meus amigos, aqui, ó, nesse mapa aqui, vocês estão vendo que tá um pouco lagado, mas é porque está carregando. Vamos ver se eu consigo aqui iniciar a partida mais uma vez. Vamos começar o jogo aqui, tá? Vocês viram que eu tô escolhendo os mapas mais fáceis, né, galera? Então, ó, pega primeiramente os mapas mais fáceis, mais simples, depois vocês vão pros mapas que vocês consideram um pouco mais complexos, beleza? Vamos esperar aqui concluir o tempo, né? Falta ali 5 segundos pra gente começar aqui, pra gente fazer a nossa missão aqui. E essa missão temos que sobreviver mais do que os monstros, galera. Então, é só a gente tentar sobreviver o máximo possível, beleza? Então, vamos esperar aqui começar, tá? Tem uma sirene aí tocando. Comece a colecionar aí, tá? Aqui você pode, galera, colocar o meu código de apoiador, que é o Alitra Gameplay. Deixa eu ver se eu tenho que pegar alguma coisa aqui, ó. Tocar em grupos. Eu tenho que entrar aqui na cabine. É, galera, tem que entrar lá na cabinezinha, tá? Então, entrem em uma daquelas cabinezinha lá. Beleza, vindo aqui pra fora, vamos tentar sobreviver aqui, galerinha. Temos que fazer uma ponte, né? Beleza, então vamos pegar maps aqui. Tô me dando aquele dropa maps gratuitos, ó. Então, bora pegar todos esses maps aqui, rapaziada. Drop maps. E aqui, galerinha, é questão de sobrevivência, tá? Então, pra sobreviver, temos que pegar material. Vamos pegar material aqui. Vamos tentar ir lá pra aquele lado de lá, rapaziada. Vamos colocar aqui chão, chão. É bom você ter acesso a todos os locais aqui do jogo, tá? Pra gente começar a pegar aqui algumas coisas, ó. Aqui já tá dropando já um pouco de ferro. Show de bola. E vamos que vamos, rapaziada. Tentando ter o máximo de acesso a vários lugares aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo que eu já construí uns pisos ali. Já atravessei. E eu tô vindo pra cá pra mim ter vários acessos, ó. Aqui já vai ter mais material, mais coisas, tá? Vamos ir pra cá também. Pra gente fazer... Mais chão e tentar ter acesso ao outro lado. Ideal seria a gente conectar todos esses acessos aqui. Opa. Faltou material, hein? Então, bora pegar aqui, galera. Então, esse mapa aqui, galera, ele é de sobrevivência, tá? Ele dá um pouquinho mais de tempo pra gente fazer. Mas é mais uma opção aí pra vocês, tá? Bora subir lá em cima pra gente ver o que tem lá em cima. Vamos ver alguma plataforma aqui, algumas coisinhas. Bom, agora vamos, galera, aqui para um outro mapa aqui, tá? Conforme você for passar um tempo aqui e sobrevivendo, galera, você vai ganhando pontos, tá? Eu aconselho vocês a deixarem essa partida aqui pública, beleza? Eu tô fazendo privado aqui pra poder ficar melhor pra mim gravar. Mas deixa público sempre nesses mapas que você precisa ter alguém, tá? Quanto mais pessoas, melhor, porque vai andar mais rápido, tá? Então, bora para o mapa aqui, galerinha. Agora eu vou escolher aqui, ó. Por exemplo, aqui. Bora pegar aqui esse primeiro mapa, ó. Conclua conquistas na... Entre os ilhados, tá? Esse mapa aqui, galerinha, são vários minigames que você precisa fazer, tá? Eu vou colocar lá pra mim... Usar como exemplo aqui pra vocês. Beleza, rapaziada? Só pra gente ver aqui. Vamos pegar aqui o número do mapa. Show de bola. Agora vamos digitar aqui mais uma vez. Esse mapa aqui são vários minigames. Então é importante você ficar atento a isso, tá? Você vai ter que concluir alguns minigames dentro do mapa pra poder fazer a missão, beleza? Então bora para o código aqui, galera. Que é 0487. Temos que colocar aqui 8528. E 5944. Vamos dar um ok aqui e vamos ter acesso agora ao mapa, rapaziada, beleza? Então aqui, eu tô usando exemplo pra vocês de alguns mapas aqui, tá? Só que vocês podem escolher o que vocês querem, galera, beleza? Que não tenha uma ordem pré-definida, não. Aí vai do que você quer, ó. Viva mais que monstro, gaste ouro, tá? Se você já tiver ouro aí, você já vai aqui e já gasta ouro. Por exemplo aqui, ó. Causar danos a oponentes ali, ó. Você tem que causar 500 de dano também. É interessante, tá? Não é complicado. Então assim, pegue as missões mais simples que você acha. Só pra você ganhar os itens. E depois você quita. Ou caso você é como eu e quer ganhar todo o XP. Aí você conclui todas as missões. Porque XP é sempre bom, rapaziada. Beleza? Então vamos vir aqui nesse mapa pra gente usar ele como exemplo de novo. Pra poder ficar o máximo de explicativo pra vocês, tá, galera? Tô fazendo bem explicativo aqui pra não restar dúvida. Lembrando que, galera, eu tô jogando aqui no privado e vai ter mapas que você precisa aí ter oponentes. Então fiquem atentos nisso, tá? Pra você deixar aí partidas públicas. Bom, rapaziada. Aqui no mapa vamos ter vários acessos aqui, vários locais pra gente fazer algumas missões. Aqui logo na entrada, ó. Cadê aqui, ó? Ele fala as coisas que tem pra gente fazer, ó. Corrida, arco-íris, vença salto, vença elefantes coloridos e tal, tá? E aqui temos algumas conquistas, ó. Compre itens, vá ao show, compre título de hartos e tal. E por aqui, galera, se você for vir aqui, ó, durante a ilha, vai ter todos esses locais pra vocês fazerem as missões, tá? Como por exemplo aqui, ó. Aqui é jogar uma corrida arco-íris. Você vem, conclui esse percurso e ganha lá, tá? Aqui tem, ó, jogar elefante e tal. Você vem aqui, por exemplo, ó. Pra poder jogar. Cadê aqui? Como é que a gente tem acesso? Será que a gente tem que fazer aqui elefante colorido? Ah, aqui temos que ter um amigo, rapaziada. Tá vendo ali, ó? Um de dois. Pra você fazer essa missão aqui tem que ter um amigo, tá? Então caso você joga solo, então essa missão já não vai ser interessante pra vocês, tá? Vamos vir aqui, ó. Nessa parte aqui. Sempre que tem esses verdinhos ali, galera, são locais que você pode fazer missões, tá? Como por exemplo aqui, ó. Tem mais um minigame aqui pra gente fazer. Deixa eu ver aqui o que tem pra gente fazer. É, rapaziada. Esse mapa aqui em específico, você precisa jogar com um amiguinho, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Granada de tinta-lhama. Dá pra gente pegar ela aqui. Ó, por que que não contou aqui pra mim? Aí, agora contou. Agora a gente pode tacar, galera, ó. As tintas pelo chão. E vai contar ali, ó. Uma das missões. Tá vendo que tá contando ali, ó. Três. Aí eu jogo mais uma. Quatro. Entendeu? Aí você vem aqui. Pega a tinta. Começa a jogar. E vai concluir mais uma missão, galera. Beleza? Então, assim. Algumas coisas aqui no mapa, você pode fazer solo. Dá pra fazer solo. Outras coisas, como vocês viram ali, precisa de um amigo, tá, galerinha? Então, ó. Como essa missão aqui é simples, bora concluir ela aqui de boa. A gente só pega em cinco em cinco mesmo. Já estamos ali quase finalizando ela, ó. E aí, galera. Finalizei mais uma missão. Ganhei meu XP. Bora votar pro lobby aqui. E vamos pegar o nosso item, galerinha. Beleza? Bom, rapaziada. O vídeo de hoje é esse, tá? Eu espero ter ajudado vocês. É bem simples. É bem fácil. Não é complicado, tá? E assim vai te ajudar a você ganhar os seus itens grátis, galerinha. Beleza? Vocês viram que eu entrei ali em três mapas. Fiz algumas missões ali, tá? É só você ler tudo que a missão pede, fazer. Não é complicado. E conforme você for fazendo, você vai desbloqueando itens. E também você vai ganhando XP, tá, galerinha? Como eu já ganhei aqui a minha mochilinha, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O itens recente. Acho que dá uma bugada aqui. Não mostrou. E também ganhei uma tela de carregamento. Mas tudo bem, galerinha. Vocês viram aí durante o vídeo que eu ganhei. Ah, não. Aliás, aquela mochila eu já tinha. Eu ganhei foi gesto dela e também a tela de carregamento. Beleza? Bom, rapaziada. Se esse vídeo te ajudou, mano, me ajuda com o seu like, compartilha, inscreva-se. E aí, eu sou, beleza, mano? Eu tô ficando por aqui. Falou, valeu, até a próxima. Tchau. Falou, galera. Te amo junto. Fui. Tchau.